e pronto amor começou a gravar 25 de maio algo a declarar amor não eu sou cidadão europeu não tenho nada a declarar eu posso passar direto o dia tá bonito hoje e estamos com 23 graus é algo bastante difícil isso aqui né mãe bem difícil tudo pensando na sacada lá em cima só aproveitando onde é que a gente vai agora? Fairview Park se eu conseguir levar nós lá será que a gente vai se perder? acho que vai mas se se perder chega lá na casa do Drácula lá e daí a gente se acha de novo mostrando um pouco as ruas de Dublin nenhuma nuvem hoje né amor? nada nada olha um carro da Garda ali Garda o que que é em Airege amor? é guarda não é amor fala direito não é o guarda? guarda é polícia então os guarda lá no interior a gente chama a polícia dos guarda tem que chamar os guarda e aqui é os guarda é quase tudo igual será que hoje é o nosso primeiro vlog ali? o tal do vlog que todo mundo faz? a gente vê no futuro assim as coisas que a gente fazia vamos passar pelo restaurante brasileiro ali do Pulidos? bom primeiro o teu mexicano aí no El Patron a gente comeu esses dias já os Burritos e agora o verdinho aqui o Pulidos o que que você gosta de comer ali? eu gosto de comer tudo que eles vendem tem feijão, arroz, bife, feijoada, tem costela, tem picanha, tudo coisa boa aqui tem coxinha, tem Guaraná Antarctica, tem da Diet também ou não? não, esse é só para quem é gordo não sei se pode tomar das normais mesmo tem tudo de bom e tem bolo também, tem brigadeiro, tem beijinho, tem quindim é um lugar bem bom de ter por perto e agora a gente está em que rua? a gente está na Clown Leaf Road acho ali é uma lojinha de comida romena, né Alia? é exatamente tem uma lojinha de bicicleta ali também tem olha a bandeirinha ali, comida romena a gente precisa aí ver o que que os romenos comem, né Alia? os polacos estão se cumprimentando aí a maior comunidade estrangeira na Irlanda é de poloneses, em Namã é, tem muitos polacos aqui, ficam todos escondidos, mas é bastante aqui os polacos formam suas próprias comunidades formam suas polacotau tá ficando um pouquinho tremendo porque, né, as ruas de Dublin não ajudam muito mas é tudo um tapete? tapete é imaginário olha os comércios estamos a dois quilômetros do parque dois quilômetros dois dois quilômetros segundo o Google Maps hum, está sempre certo ainda que 600 metros dobramos a direita faz tempo que a gente está atrás desse corola vermelho corola vermelho que é do ano de 2002 dois olha o novo filme do Tom Cruise ali, The Mummy e como é que você sabe que é do ano de 2002, amor? porque é na República da Irlanda os primeiros dois dígitos todos falam do ano que é o carro e a placa dele é 02D que quer dizer que ele é de 2002 e D é do condado de Dublin olha o céu olha todo mundo nos barzinhos opa, não deu pra pegar tá tá muito rápido a cidade se transforma quando está assim o tempo, né? ah, é todo mundo agitado as casinhas ali com arquitetura tão típica os tijolos vermelhos aproveitando pra andar de bike também ok ok e aí e aí e aí e aí e aí a gente está de janela aberta que é um negócio que não nunca acontece é raro, né? totalmente janela aqui sempre fechada e não é pela segurança aqui que é super seguro mas é pelo frio simples assim simplesmente frio as crianças ali brincando tudo bem e aí e o parque é esse da frente ali já ah, já estamos chegando no parque sim chegar não foi difícil o problema vai ser estacionar como sempre, né? e essa placa ali é de onde, amor? essa placa é do UK é linda é as as placas na Europa geralmente são brancas, mas o UK ele se acha bom demais pra estar na Europa então eles tem amarelo é antigamente no Brasil era amarelo e preta, né? sim agora me veio esse era essa a cor realmente é as placas antigas então então esse verdinho ali já é o claro que Fairview Park a gente tentou já uma vez ir nesse parque mas o que aconteceu, amor? o que aconteceu? eu não lembro o que aconteceu choveu choveu um pouquinho choveu ah, choveu mas agora acho que não vai chover é agora acho que tá tranquilo sim olha umas aves ali você já viu onde estacionar, amor? não não vamos estacionar na academia? vamos tentar estacionar na rua primeiro e se não der a segunda opção é a academia tá tá com frio? não estamos castigando só abrir o sinalzinho sinal demorado bem demorado a gente vai atravessar um na verdade a gente vai atravessar um rio aqui né que a gente não nota mas a gente vai atravessar um rio atravessar o rio além de tá aquela gradinha verde lá é um rio deixa eu aproximar um pouquinho aqui abriu 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 e agora a gente vai tentar estacionar e mostramos um pouquinho lá de dentro né amor? sim então tá bom vamos cortar aqui e mostrar lá de dentro vamos cortar aqui e mostrar lá de dentro e aí e aí Obrigado.